Então, assim, essas encaixas de chave muito estandotâneas, essas chaves, esse juiz muito, também, é uma espécie que vai ter muito entrando. Então, tem muito essas chaves que são isoladas, e às vezes, o juizismo está muito atinado da chave. O traduado já está mais sábado, mas o iniciante que não está muito ainda, é como a milhoque, lógico, para mim, o pessoal diz que a milhoque já tem uma habilidade nisso. O pessoal é um pouco mais, por exemplo, encaixou a milhoque. Nunca sei encaixar a milhoque, porque tentava tirar a milhoque ainda por cima, então não vai conseguir. Então, quando ele puxa aqui, encaixou a milhoque, a primeira costura dele está aqui. Porque quando ele puxa meu braço na alta, eu vou junto com ele. Então, não tenta tirar a milhoque, botar o braço por cima da perna não, porque você vai, não vai ter conta. Já encaixou, já caiu, só vai puxar para baixo, só vai se dar erro. Então, devia estar aqui. Começou a vir, o amor e o jantar não. Repara com a mão. O cachorro puxou para lá, você caiu. Já saiu. É só um pouco de detalhes assim. É bom? Valeu. Obrigado. Eu nãoенного, porém. TodoSi é...